A General Motors do Brasil comemorou os 62 anos do Complexo Industrial de São José dos Campos e o Dia Mundial da Água. Veja só! O Complexo Industrial da General Motors em São José dos Campos completou 62 anos de atividades. Ele possui seis fábricas em operação que foram atualizadas, incorporando conceitos e tecnologias de manufatura 4.0. A unidade também celebra a produção de mais de 10 milhões de transmissões e 1 milhão de unidades da picape S10 e do SUV Trailblazer. O Complexo conta com a Estação de Tratamento de Efluentes, é certificada pelo Wild Life Habitat Council por desenvolver projetos de educação ambiental ISO 14001, além de ser zero aterro, por não enviar resíduos do processo produtivo para aterro sanitário. A General Motors também comemorou as ações na área de gerenciamento de recursos hídricos para marcar o Dia Mundial da Água. A empresa assinou um compromisso ligado ao Programa Global Compact das Nações Unidas, que vai ajudar a acelerar as metas de gestão dos recursos hídricos. Na América do Sul, a GM possui sistemas inovadores de redução do consumo, tratamento de efluentes e reuso de água. As estações de tratamento de efluentes das fábricas em São Caetano do Sul, Mogi das Cruzes, Joinville, São José dos Campos, Colômbia e Equador têm a capacidade de produzir água de reuso para abastecer áreas industriais. Em 2020, a GM reutilizou 150 mil metros cúbicos de água na região, o equivalente a aproximadamente 60 piscinas olímpicas. Além do reuso dos efluentes tratados, outra técnica comum nas operações é a captação de água de chuva para reuso. Essas são algumas das ações que contribuíram para uma redução de aproximadamente 70% no consumo de água. O trabalho nos processos de fabricação, aliado às ações de conscientização com as comunidades interna e externa, contribuem para o atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Música 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 Música